O céu da louvada a Deus Louvada a Deus 547 Was fiéis são transladados Seu trabalho aqui vingou, a cadeira desse santo, nesta vida já cessou. O Senhor, bom sem feio, terminar o Seu valor, a poeta com precoce é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a promessa está soando para o santo cantar. Seu rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Toda a terra está voltando, aleluia. Toda a terra está se abrindo, o rei está voltando, aleluia. O rei está voltando, aleluia. O rei está voltando, aleluia. Toda a terra está voltando, o rei está voltando. A mão dele está voando A luz chama, canto a dar Se o rei está voltando Se o rei está voltando Aleluia Aleluia Ele vem nos buscar Pega e grega a trompeta de tocar E os santos vão ser transladados Aleluia Louvado seja Deus Vamos orar A nossa missionária Estará ministrando a palavra de Deus Nesta manhã Hoje a sua pessoa se faz presente Neste lugar Senhor Neste momento Eu lhe prego mais uma vez A tua serva Senhor Que falar uso da tua palavra Senhor amado Deus querido usa ela Como uma calaia nesta hora Senhor amado Reviende ó Deus Toda a retaliação Senhor da glória Toda a fúria Todo o levante Ó Pai querido Que ela venha Senhor amado A ser usada por ti Senhor Nesta manhã Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Amém